Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, pega a visão galera, tô acordado desde a noite passada, peguei meu sócio aqui, nosso tartaruga do Super Nintendo pra gente... Novidade né, novidades aí no site né, então a gente tava vendo os novos bonés que chegaram, estudando a plataforma, ó a cor, olha, hypado mano, pega a visão, ó a chance, isso é top hein. Não é sorte. Não é sorte, bonitão hein mano, sou diferente, eu estudo a plataforma, estudando a plataforma, na realidade galera, a gente tinha feito esse pedido há quantos meses atrás? Acho que já tem uns dois meses já, só que vivi da quarentena, as fábricas pararam total, então só vim entregar agora. E chegaram quantas peças desses? Chegou 100 de cada, 100 de cada modelo. 100 de cada modelo apenas né, então corre no site, aí nosso site tá funcionando normalmente, as empresas também voltaram a funcionar normalmente, a gente tem um pedido de shorts pra vir também né. Sábado chega. Sábado chega? Sábado hoje é sexta, amanhã, amanhã já. Caramba, vem de avião? Vem, vai entregar aqui. Que doideira véi. E todo pedido vem com máscara? Aqui ó. Então todo pedidozão galera, vamos mandar uma máscara pra vocês, só temos 600 viu. Então galera, a gente tava desde as... mano, até 10 horas da manhã aqui ó, tendo reunião de negócios. A reunião de negócios foi aqui na mansão, mas logo menos as nossas reuniões vai ser aqui no nosso escritório novo né. Então logo menos vai ter toda uma estrutura aqui pra gente ficar à vontade e progredir no nosso site. Tô investindo aí no site pesado esse ano e não vou tirar o pé não, vamos pra cima né. E o site tá vendendo? Caiu muito né. Caiu muito. A gente até entende né, pelo momento que tá passando, normalmente a maioria das pessoas aí que, assim, já tem um hábito né, pô, eu vou ganhar isso esse mês, então eu consigo, pô, comprar um boné lá com o Toguro. E quem tá sem trampar ou tá desempregado, muitas vezes vai deixar de comprar um boné né, porque não sabe o dia de amanhã. Por isso que a gente tá trabalhando aí, tá funcionando normal, então quem conseguir fidelizar, vai tá funcionando normal. Vou tentar fazer um desconto pra galera aí, um cupom, sei lá, Covid-19, Coronavírus aí, sei lá. Já tem tanto cupom aí rolando, pô aí. Mas qual que tá rolando aí? Na verdade todos os cupons estão ativos, mas ó, a gente tem o cupom gringa, que ainda tá valendo a viagem, claro que isso aí ainda vai demorar, porque a gente não sabe quando que vai voltar. Mas todos os pedidos que foram utilizados o cupom gringa vai ser válido. Vai ser válido, a gente ainda tem que sortear com oportunidade, o cupom muralha. E o legal é que todos os pedidos vão com... Colante. Colante. Galera, tá rolando sorteios aí diários no nosso Instagram Respeito né pai? Isso. Então se você que não acompanha no Instagram Respeito. E o Telegram, pai, tá acompanhando? Cara, é difícil de acompanhar, mas nós acompanha. Tá curtindo lá? Tá da hora, tá legal, a galera tá curtindo. E os influenciadores que você segue, os caras tem Telegram também? Tem. Mas os caras tem quantos seguidores lá? Ah, depende né. O melhor é o engajamento, assim, o feedback que dá. Tipo assim, é um lado seu que você nunca mostrou. É como se fosse um WhatsApp. Tipo assim, não dá pra te responder, mas é como se fosse você falando com você lá. Mas é uma outra pessoa ali, pai. Então se você não tá entendendo nada, galera, primeiro link da descrição é o meu grupo no Telegram, aonde é o Toguro Empreendedor. Aonde é o Toguro que mostra um pouquinho do... De como se chegar ao sucesso, é mais ou menos isso, né? Então, e a reunião de hoje, pai? Vai ter? Hã? Reunião de hoje? Você vai querer fazer aquilo lá mesmo? Não, você. Você que vê que é a porra da ideia? Pô, mano. O cara tá fazendo um negócio bom aí. Acho que valeu a pena a gente dar uma olhada. Tem um investimento aqui pra loja, pra ajudar por enquanto, né, nesse momento. E aí depois a gente rifa pra galera aí. Seguinte, galera, lembra aquela saveira que eu gravei pro canal, né, o Tartaruga falou... Toguro, quanto o cara tava pedindo? Falei tanto. Falei, é, tá barato, mas não tanto. Aí ele foi lá e o cara, mano, tá meio que, não digo de graça, né, mas... É que assim, pelo momento, mano, o cara tá apertado, véi. Então se você chegou com oferta, o cara vai querer vender, porque nesse momento agora, sem trampo, sem trabalhar, como é que faz? E a gente tá precisando de um carro pra levar mercadoria, pra gente pegar papelão, caixa de papelão. O problema é que não é um carro novo, né, pai? Pode ser soltado esse carro aí também, né? Ah, mas vale a pena, pô. Esses carros de trampo assim é bom, não precisa ser novo. A gente sempre pega montando emprestado aí do Derrota, às vezes ele fica pistola, né, mas tá sendo de bom uso. Mas... Eu queria rebaixar, meter um sorteio já na... Mete bronca, fi. Vamos ver. Vamos lá ver o carro lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá jogo. Então a gente tá... Vamos investir no carro pra... Pro site, né, galera? Pra gente pegar a mercadoria, que nesses dias você teve que pegar a mercadoria, teve que pegar o carro emprestado do vô, da avó, do tio do... Do tartaruga. E já dava pra pôr o saveirinho lá. Então vamos ver. Caramba, tem coisa pra caramba aqui de estoque, hein, véi. Então, tamo junto. Pai, o carro até que tá arrumado, hein. Questão é, pai, aguenta carro de trampo? Você acha que aguenta pôr mercadoria em cima? Aliás, aguenta. Aguenta pôr os hornets em cima? Aí fica mais difícil, vamos ter que ver espaço, mas aguenta, pô. Roda nova. A real é que a gente já vai pôr uma 17, né, pai, que eu tenho lá em casa. Eu tenho a 17 e uma suspensão lá, já vou meter. E aí, pai? Que ano que é? Pô, você quer comprar o carro e não sabe o ano, pai? Não, depois. Pergunta pra ele, é gasolina, álcool? Isso é gasolina, né? Gasolina. Caraca, eu tava vendo ali, seu pai curte os Fusca, pai? Quantos carros seu pai tem, pai? Mano, tem três Fuscas. Mas qual a brisa do cara? Ele gosta, mano. O carro antigo é o hobby dele, mano. Aí ele compra os carros, deixa aí guardado, vai mexendo, pega um, vai mexendo. Que porra de motor é isso aí? Isso é um motor de Fusca mesmo, só que tá turbo. Nossa, a gaiola toda aí. Isso aqui é pra pista, né? Pra rua, não. Mas é dele? De arrancada, não. Isso aqui é de cliente nosso. Vamos fazer o reparo aqui do downpipe aqui. Que ele trocou a turbina e nós vamos fazer aqui a saída novamente. Porque tá encostado aqui, ó. Tá vendo? Tá muito próximo. Caraca, pai. A possibilização também vai dar uma... Não tirou tudo, né, mano? Top, hein, mano? Caraca. Olha, ó, você vê, ó. Olha. É. Nervosauros, hein? Nervosauros, hein? Tudo certinho. Nervos, hein? E essa BM tá fazendo o quê? Isso aí a gente tá fazendo o downpipe, né? Vai tudo inox? Tudo. Só o downpipe. Por enquanto o dono não vai querer mexer no escapamento, não. Por enquanto a gente vai fazer só o downpipe mesmo. Você já falou uma vez aqui, o que é o downpipe? O downpipe é o tubo que a gente faz eliminando o catalisador pra aumentar o fluxo. E fica um barulho menor? Nesse caso aqui, ele não vai aumentar, alterar muito o som, por causa que o conjunto, o catback dele é original ainda. Então não vai alterar em nada, mas quando faz o restante, aí altera. Além de aumentar o fluxo, deixar o carro mais livre. Ó, olha a medida do tubo. 3 polegadas e meia. Inox, 304. Aí a gente faz a solda, processa o TIG, tudo certinho. Tá top. Caraca, velho. E a TIG, será que fica bom sem escapamento? Fica, pô. Fiz já uns já, hein? Tamo de TIG aí, galera. Esse aqui curte escapamento nas motos, traz aí no ruidão. Na moral pro ruidão escapamento isso aí. Quer que a gente tira aqui pra você escutar o barulho? Dá pra tirar agora? Rapidão, a gente tira. Vamos lá em tirar. É, porque ele já é plugado ali, né? Tem aqui, ó. Tem a abracadeira aqui. Rapidão, tira. Tira. Pra gente fazer um barulho. O cara quer vir desse carro, hein? Esse aqui? Acho que já tá quase lá, hein? Porque ele vai fazer isso agora. E esse Golf? E o Golf, pai? Tá mexendo no quê? No pedaço. Caralho, vocês têm milhões de carros, mano. É Golf, é só ver, ó. Será que vai se cruzar no sistema, pai? Não. Cruza não. E essa parte aí é o quê? Esse aqui é o silencioso dela, mano. É o abafador do meu. Liga aí que já vai fazer barulho. Você deu um pouquinho de café? Não. Tá só? Não me deu, hein? Não tem alguma coisa, não tem nada. Apertou o play aí? Aham. Acabei de zoar, tá? Não, não me soube, ó. Não me soube, ó. Não me soube, ó. Não me soube. Vou esperar a gente fazer um canelinho, pelo menos, ó. Vamos fazer a saída aqui, ó. Porque senão vai ficar... A compressão vai ficar saindo aqui, ó. É bom. Vamos fazer o cano aqui. Ah, ele nem anda direito. Ah, mas não me assina. É o que eu falei, sonho? Deixa aí, que eu falei. Caralho, os caras estão travando. É feriado, cara. Você quer vender o carro mesmo, hein? Eu já tô aqui. Isso aí eu resolviro rapidão, cara. A questão é, José, vai servir pro site, vai... Depois nós sorteia a parada e... Vamos fazer investimento no site. Esse é meu sócio. Então vamos. Mas dá pra nós rebaixar... Mesmo rebaixando, dá pra pôr um pezinho ali, né? Se assim rebaixar muito... Não, igual o Gol. Deixar no pneu, né? Deixar no pneu é de boa, mano. É isso, José. É queimar. Esse investimento aí pro site. Vou botar no... Depois a gente sorteia, né, Felice? A gente dá uma reformadinha. Sorteia no Insta aí, não sei. Vende ou fica pro canal, pro conteúdo. Esse cara, o preço, galera, bem... Eles tão precisando aí também pra investimento. Eles tão vendendo todos os carros deles aí, né? Esse é o segundo carro que a gente pega deles. E o Passat, né, mano? Passat é toque pra caralho, velho. E o pai dele zela o carro, né? Ó o careca ali, vamos perguntar pra ele. Essa roda que você quer vender, ó, vou começar todo mundo. Esse modelo aqui... Não tá pro careca, esse carro tá... Não importa. Não deu todo mundo aí. O que vai ter que fazer? Não faz longe de mim. Ele tá com corona. Ele tá mais barato. Ele tá com corona, ele tá com cina, ele tá com corona. E aí, careca, é Saveiro, pai. Ó, pai. Ah, Saveiro, aguenta pau aí. Como? Aguenta pau? Quantos anos você tem ela? Ela não tem, irmão. Quantos tempos a gente tá com ela, né? Não lembro. Ah, que a gente tá com ela? É. A pergunta é fácil, filho. Cinco anos? Cinco anos. Uns quatro, cinco anos. E você tem quantos carros ainda, ó? Uns treze. Mas pra que isso, pai? A gente não tem dinheiro pra investir em ouro e essas coisas, investe em carro. Rolos. Entendi, os caras são brabos mesmo. Então é isso, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Não, não, essa daí vai pagar as dívidas, né? Então é isso aí. Vamos ajudar a rapaziada que ajuda a nós. Apesar de vocês não gostarem do Hernandes. A galera, tio, não gosta, né, mano? Ô, os caras ficam aí com... Apenas que eu não gosto de você, o que que eu pego? Os caras estão xingando lá. Fala aí, Tiago, quanto tempo a gente já se conhece? Você é louco. Você era... Treinava com nós lá, das antigas. Galera, você acredita que roubaram essa parada minha aqui, quebraram? Mas eu já comprei outro já. Minha seta da Tiger, velho. Então é isso. Que horas pega, pai? Que horas você fecha aí hoje? Às seis? Não, umas quatro horas, duas horas. Demorou, então. Sabe dirigir isso, cara, pai? Até no pneu, eu... Pneu e volante, mas ainda... A Tigerzera, o barulho, curtiu? Mano, pra ser sincero, eu não curti muito não, velho. Ah, mas depois pode voltar. Ah, é um barulho diferente, mas achei meio... Sei lá. Vou ver. E o carro? Ah, cara, tá trampa. Ó. Mas dá pro gasto, não dá não? Odeio a alarma, cara. Se você soubesse como eu adeiro, odeio a alarma. Acho que você não apertou não, mano. Apertou? Tem que apertar de novo? É isso aí, ó. Se você quer subir, é isso aí, é. Não, tá bem alinhadinho, pô. Os caras aí enjoados, velho. Esse carro nem dá pra turbinar, galera. Pelo fato que ele é... Mano, é sem peso, não é como é que pode ser, mano. É risco de... Capotar, sei lá. Capotar, é isso, mano. Não vai ser só pra trampo, mano. Mano, curti, hein? O escape é legal, né, não? O barulhinho da hora. Tá no patinho, né, eles mexem com o escapamento. Deixa eu ver essa porra aqui. Todos os caras furaram o painel. Vou levar lá no meu mecânico pra eles reformar. Vou tirar esse alarma, eu dei alarma. Alarma é... Deixa ele sempre em garagem, né? Curtir o caminho, mano. Acho que você não vai nem querer se desfazer, viu? Sério mesmo, Félio. Ele tá bem redondinho, cara. A máquina me deixa na mão, igual o gol. O gol é foda, não? Só preju, mano. Ó. Vou colocar uma orbital que eu tenho, uma roda 17. Segunda-feira eu não faço isso. Tem uma suspensão também. Eu acordo com malzinha. Os caras logo de manhã fumaram maconha, velho. Olha, mano. O gol do mano e é hidráulico aqui, Félio. É hidráulico? É, mano. Ô, louco. Curti demais, na real, hein? Depois dá até um barulho, né? Ô. Vai mais barulho que o Camaro. Dá pra levar até a Hornet atrás aí, né? Dá. A caçamba dela é bem grande. 1h20 da manhã. Eu vou dormir, galera. Não aguento. Parece ser um zumbi. Eu tô editando o vídeo assim, ó. Então, fizemos aí a compra aí do, 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 do Sávio Erosca, né? Saiu num preço, uma, de uma CG, né? Realmente a pessoa tava necessitado, né? Tem dívida. Ele falou, mas se você não me ajudar, né? A gente vai, não é que falir, né? Mas não passar necessidade. E aí a gente viu esse custo-benefício aí, né? De poder ajudar o site há alguns meses. Depois a gente faz um sorteio, né? A gente sorteia aí pra vocês o Instagram. A gente vende os patrocinadores. A gente vende o nosso canal aí. Então, a ideia também é ajudar todas as pessoas aí que tão junto ao redor da gente. Muitas vezes você julga as pessoas que aparecem em 10 minutos, meia hora. Mas o Hernani aí, eu conheço ele das antigas, conheço a família dele, né? Inclusive minha mãe aí era, ele foi muito evogérico. Mesma igreja e tal. Essas paradas todas. Então, vai muito além do que vocês vêm, sabe? Aí, sentimento. Então, logo ou menos a gente sorteia, vende ou fica pra gente aí, né? Queria agradecer a vocês por não estar junto, por não estar acompanhando. Vamos pra cima. Vamos lá.